E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Thiagão do Tuxedo Games Galerinha, nós estamos aí no capítulo 9, no último capítulo dessa série maravilhosa Uncharted Lost Legacy, galerinha O fim de uma linha, galerinha, então eu já peço aí por favor Deixe seu like, compartilhe o vídeo nas redes sociais E claro, se inscreva no nosso canal, assista o sininho aí Enfim, né? Seja que a gente é brendo, galerinha Lembrando também que se você está do jogo, quer comprar algum jogo, já adquiriu o jogo aí na mão Você quer adquirir o jogo aí na mão? É... tem nossa parceria, FR Games, ela fica na rua Santa FG, número 92 Nossa, 49, no centro de São Paulo, beleza galerinha? Já estou jogando aqui para não perder tempo Porque o jogo é muito animal, cara, que jogaço Vamos lá, galerinha, capítulo final do jogo, hein galerinha Muito, muito, estou muito ansioso para poder jogar esse jogo, vai gerar Vai, vai falar Vai, 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 vai Produção demetros Vai nirem o caminho Uhuhu Produção Mano Vai, mano, vamos embora Puta que merda. Vai, vai, vai. Caraca, ele é muito louco o jogo. Mano, vambora. Vai, vai, vai. Sem problema. Chega perto pra eu subir nele. Pode deixar. Vai. Vamos, eu te empurro nele. Deixa comigo, vai. Vai, mano. Caraca, que jogaço, cara. Puta que pariu, foi mal ganho pra eu palavrão. Estou me amarrando demais nesse jogo, galera. Esperei muito pra poder chegar nesse momento. Vambora, hein, pessoal. Partiu, partiu, hein, galera. Muita adrenalina. Agradeço aí você deixar seu like, inscrever no nosso canal, galera. E apertar o sininho e ativar as notificações, hein, pessoal. Merda, não dá pra escalar. Você vai ajudar muito aí, por favor, hein, pessoal. Vamos tentar outro lado. Vambora, vambora, hein. Oh, calma. Bacana. Ah, claro. Que foda. Vambora, hein. Aqui fora. Mano, muito louco esse jogo. Ah, merda. Temos companhia. Homens, duas aves. Claro. Ainda temos o elemento surpresa. Claro. Cuidado ali. Mano, caraca Caraca Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Vai, vai, vai! Mano, caraca! Atenso, hein! Vamos lá! Vamos lá! Vai! Resiste, quase que eu morri! Vamos lá! Vamos lá! Boa! A barra ainda não está limpa! Vamos lá! Continua! Temos que chegar até o motor! Vamos lá! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vamos lá! A gente precisa continuar avançando! Vamos lá! Caralho, é muito animal, galera! É muito intenso! A gente precisa ir mais rápido! Vamos lá! Mano! Mano, chega lá! Caraca! Tá difícil, hein? Vai! Vambora, tem que pegar o carro! Merda! Não dá pra subir nesse caminhão! Deve ter como passar aqui! Não vejo como! Vambora! Peguei! Conseguimos! Essa foi difícil! Que louco! Mano, que louco! Ah! Não, não, não! Não, não, não! Vambora! Não, não! Não! É! Não! 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 Vámonos! vai 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 mano, caralho bloqueado de novo vamos lá, mano abaixa a cabeça vai 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 ok, alguma ideia de como entrar naquele caminhão? chega mais perto pra gente se agarrar nele tá de brincadeira? quando que eu tô? vai vai vamos perto ai meu Deus putz esquila ah, não acredito nisso caraca épico demais Uncharted oh lembra galera? vocês lembram? oh meu Deus mano vai 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 precisa de ajuda? se Making mas eu queria usar a arma a grande e saiba da frente eles não vão distância cuidado com os atiradores acaba com eles ah! troca! Mano, que animal! Olha isso! Muito louco! Que jogaço! Vambora, pessoal! Você! Você! Vem! A dianteira do trem está logo em frente! Vai, vai, vai! Vai, mulher! Vamos por quê? Trocaram a presa por uma bomba, sequestraram um trem. O asado deve ter levado meses planejando isso. A melhor parte é que a gente arruina o plano todo! Vambora! A gente está quase lá! Vambora! Mano, estou doido para saber como esse jogo vai acabar! Caraca! A ação do início ao fim, galera! É muito sensacional! Vai, vai! Faz força, moleque! Puta, que merda! Olha o tamanho da bomba! Mano! Caralho! Mano! Não tem como a gente sair daí! Não tem como! É muito pesado! Só falta o maluco aparecer ali! Não, ele detonou! Só falta uma arma e falar assim! Morreu! Fudeu! Vamos para o motor! Bem pensado! Vamos parar o trem e pede ajuda! Você vem! Ok, vai você! Vai, vai, vai! Isso aqui é motor! Vambora, hein galera! Não! Não, 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 não! Não! O que foi? Soldado, é isso aqui? Merda! Beleza Ah é Mano, olha o detalhe do trilho Lembra até de volta para o futuro, galera Sensacional, que jogo épico Jogo muito épico Não vai abrir Ah mano, foda E agora, tipo Zica da porra, que merda é essa Mano Vai, vai Vamos embora, hein Aí rapazes, vocês não vivem sem mim Não tenho muito tempo Mano, e agora? Para onde vai? Mano, a antena está para lá Só que pariu Vai Mais um ruim Caralho, cheio de gente Minha nossa Minha nossa Ei, tá Onde ele está indo? Olha o Samalo Temos que mudar o trem para o outro trilho Caraca Vai, vai Sam Cadê a Nadine? De volta ao trem Temos que virar o controle Vai, vai Não temos tempo para isso Aí, Otário Pobre do tanto Segundo Merda, você nem está vindo Beleza Tronto, areia limpa Beleza, de volta ao controle Empurra Vambora, vambora, vambora Mano, que é isso? Que louco, mano Puta, que merda Precisa mesmo? Parece que ela sabe se virar Mano, vai Não, cara Mano, que louco Caraca, que final louco, galera Mano, que coisa louca Que jogo muito animal, hein Ah, não Para Até os outros Temos que fazer isso Caraca, eu achei que fosse uma rampa Ok Lá está o trem Mas como é que eu vou subir nele? Não estou vendo pontos Ou cruzamentos Merda É o que eu vou fazer Vamos lá É isso aí Meu Deus Mano, que louco Muito animal Esse jogo, cara Sensacional Não acredito que funcionou Ah, meu Deus A pontes Merda Ah, mano Vai, vai Ah, mano Vai Caralho Sabia Cadê o cara? Eu estava falando Porra Eu estava vendo Eu ia falar Cadê o cara? Mano Eu ia ver o que vai passar Nos três no tapa Filha da mãe ainda Não, não Falta uma piada dessa Vamos, meu Agri Vamos derrotar ele agora Eu sempre me considerei Um cara paciente Mas vocês Magapundas Me tiram do sério Grosso Eu vou adorar isso aqui Ah, maluco Vai ser louco agora Mostra como você faz Podíamos ter feito tanta coisa Juntos Prefiro comer Tito Dois quanto a uma Não dá não Ele vai tomar Nanapa E pelo quê? Uma cidade de camponeses? Cara, você é insuportável O sangue de reis antigos Corre em minhas veias Meu povo ressurgirá Luta comigo Acaba com ele Achei que você fosse bom nisso Azar Vai, morre Esta é minha terra O que você ganharia com isso? Isso é tudo que você tem a perder Hã? A bomba? Eu posso comprar outra Eu queimarei sua cidade Seu povo vai Porque eu o salve Adin! Vamos acabar com isso Ah, mano Cara, o final é sempre conosco Não resista Vai, 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 vai Você precisa aprender a perder Mano Nadine Vou descer Preciso subir Ah, não Não, não, não Não Mano Conheço você Não é heroína Minha guerra Vai desestabilizar o governo As ovelhas vão precisar Pastor E você Terá morrido Em vão Mano Vai Mano Caraca Final réptico Cara Eu morreri No processo De deixar você vencer Cara Tá louco Ah, merda Quem avisa Amigo É a ponte Cala a boca Luda Vamos acabar com isso Você é um Humberto Você arruinou Mano Vai Morre logo Só falta Aparecer aí Dar uma porrada Na filha da mãe Morre Mano Finalmente Mal Sabia Mano Mano Vamos embora Agora você vai cair Vai Só daí Eu pulei Caraca Mano Vai 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 Caraca 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 Mano Mano Céu Olha isso Cadê o Sam? Você foi embora? Tipo Vou pra casa Ah Vai Nadine Sobe Mano Mano Que jogaço Cara Que jogaço Mano Que jogaço Muito bom Cara Sensacional Jogo Um Um De melhores jogos Que eu joguei Na minha vida Foi curto Galera Mas foi Sensacional Foi bom Eu não entendi Mano Que cena Caraca Que cena linda Sensacional Putz Mano Caraca Que cena Linda 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 Demais A gente Mandou Ver Foi Mesmo Então Qual o Futuro De Nadine Ross Retomar A Shoreline Dominar O comércio De armas Cansei Da Shoreline Sério E eu pensei Em dar mais uma chance Sensacional Gente Que jogaço Sensacional Eu preciso de uma parceira Ah tá Você não Ok Desculpa Só trabalho Com profissionais Sim Então tá E cadê a presa Acho que Ai meu Deus Eu tava só brincando Tá aqui Sua cara Ok Deixa eu cair O cigarro Cair Nossa Que beleza É Quanto acham Que a gente ganha Por essa belezinha Bom Com certeza O mistério da cultura Vai Pagar Muito bem Né Parceira Cotovelo Vocês são engraçadas Ministério da cultura Muito bom Gente Sensacional Caraca Que jogaço Maluco Puta Que pariu Muito bom Gente Caraca Caralho Muito foda Muito foda Demais Gente Mano Muito dez Esse jogo Vamos curtir o final Aí galera Depois eu dou o feedback Aí E te Dá o finalmente Aí Muito bacana Os desenhos Tão ótimos Cara Muito bom Cara Sensacional Olha Não tinha No final Comendo pizza Ainda Sensacional Eu amo pizza Gente Perfeito Colecionador Particular Hein Só me escuta Um pouquinho Eu entendo Que vocês Não queriam Fazer nada Imoral Acho ótimo Acho mesmo Assina embaixo Juro Mas que tal Se a gente Não estragasse O momento Eu acho que É mais Aventura Com certeza É um Drake Com certeza Então pessoal Concluímos Um dos maiores Jogos Mais aguardados Do ano Zeramos Uncharted Lost Legacy Vou dizer Para Nowy Dog Uma das maiores Produtores De games Do mundo Galerinha Que jogar Sensacional Uma própria Prima de arte Fantástica Cara Eu fiquei Assim O meu Feedback É Eu gostei Muito Do jogo Demais Sensacional Eu achei Assim Que ele Foi um Pouquinho Curto Sabe Acho Que deve ter Deu Uns 10 15 Fases Porque Foi um Jogo Bom Sim Foi um Jogo Bom Na medida Certa Mas Eu acho Como experiência De gamer Galerinha Um pouquinho Mais Acho Que seria O ideal Um pouquinho Assim Mais Tipo 10 12 15 Até E tudo Bem Porque Galerinha Por usar De ser Uma DLC A gente Espera Que seja Um pouco A mais Justamente Para a gente Desfrutar O que O jogo Tem a Trazer De novo E coisas Também Relacionadas Aos Outros Uncharted Que são O jogo 1 2 3 E 4 Então Galerinha Mais Todos Você Quer Adquirir Tá É Tem Nossa Parcelia A loja FR Games Fica No centro São Paulo Na rua Centro Efigênia Número 92 Loja 49 Beleza Pessoal Então É Isso Aí Gostei Muito O jogo Não Não Ficar Por Aqui Tá Eu Quis Já Zerar De Ante Mão Rapidamente Para Trazer Um Conte Do Rápido Para Vocês Para Ter Um Feedback Ver Como É O Jogo E Se Vale A pena Eu Na Então Bota Depois Lá No Topo Mesmo Da Pirâmide Entre Os Melhores Jogos Que Eu Já Joguei Galera Muito Bom Mesmo Eu Acho Que A Obra De Arte O Enredo O Audio Visual O Audio A Imagem O Jogo O Cenário A Interação Do Cenário O Cenário Realmente Muito Detalhado Fez Uma Diferença Nesta Tipo DLC Stand Stand E Pô Muito Bom Mesmo Galera Foi Sensacional Foi Um De Jogos Já Joguei Eu Fiquei Assim Eu Achei Minha Expectativa Era Que O Jogo Seria Um Novo Sabe Um Novo Jogo Que Seria Uma Coisa Bem Sei Lá Tipo Foi Realmente Uma Nova História Mas Muito Pena Então Pessoal Muito Obrigado Mesmo Por Seguindo A Gente Eu Recomendo Esse Jogaço Para Vocês Compre Sim Tá Ele É Muito Bom Enredo Nota Deu Enredo História Nota 10 Muito Sensacional Muito Bem Montada Agora Que Tinha Eu Acho No Outro Vídeo Pô Muita Coisa Maneira Muita Coisa Animal Então Galerinha O Jogo Realmente Ele É Fantástico Ele É Maravilhoso Sensacional E Adiante Quero Agradecer Muito Por Seguindo A Gente Por Tais Aqui Do Canal Por Favor Passa O Então É Isso Pessoal Muito Obrigado E Realmente Cara Gostei Demais Desse Jogo Demais Mesmo Recomendo A Todos E É Isso Pessoal Muito Obrigado Mesmo Contou Uma Boa Noite E Até Próxima Tchau